Vuhuhu, ah, vai o que Vuk vem? Vuhuhu, ah, vai o que Vuk vem? Vem, vuhuhu, ah, vai o que Vuk vem? Vem, vuhuhu, ah, vai o que Vuk vem? Olha as bandido meia esqueminha, me anda, me entende Com o texto pra ela fluir Tiroim, tiraim, 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 ó, só foto O DJ que me levou pra trieta na aí, eu só comeceu a soca O DJ Moussa, vinte, toca, soca, surdo, sem pato O DJ, o DJ, toca, soca, surdo, sem pato ele vai botar x3 diladím x4 tu vê que toca eu vou parar ele vai botar x3 diladím x4 tu vê que toca eu vou parar mas mas como tua piranha tu vai ter que liberar x3 pra o rankinha ele te soca bege até x2 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ela desce no quadradinho, ela desce no quadradinho, ela desce no quadradinho Empina a bunda toda hora, empina a bunda toda O puxando teu cabelo, o puxando teu cabelo, o puxando teu cabelo E o pique do roça-roça vem na contramão gostosa, vem na contramão gostosa Vem na contramão gostosa, vem na contramão gostosa O puxando teu cabelo, o puxando teu cabelo, o puxando teu cabelo E o pique do roça-roça Fode, 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 fode O Lusa pega, ele é só sopa O Rick pega, ele é só sopa Soca, soca, socadinha, a buceta das cocota Soca, soca, socadinha, a buceta das cocota Soca, soca, trapa, 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 trapa Show me a PC do app, a PC do app I'm calling you up to get down, down The way the voltage is never around I'm turning you up to get down, down Show me a PC do app I'm calling you up to get down, down The way the voltage is never around I'm turning you up to get down, down Entra, okay, quickly vadiva Ei Pus, ei Pus, ei Pus, ei Pus Ei Poe tão pronto na Santa Grime Marino da Santa Grime Tem mulher com Santa Grime Chamou pro Ziane Molo Caiu no papo dos cria, já era Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha o movimento que ela dance O DJ Musa 22, o cara é dedo nervoso Italo e o Rick e o cara é dedo nervoso Nem mais olho, nem mais olho, nem mais olho bolso Nem mais, nem mais, nem mais, nem mais olho bolso E patrocinar, tu vai querer dar de novo E patrocinar, tu vai querer dar de novo Se você ficar cansada, você desce para o povo Vica uma, vica uma vez, rica de rica de rica de novo Vica uma, vica uma, vica uma vez, rica de rica de rica de novo Ela gosta de comer perigo, saber a sua carro não lançar escada Ela gosta de sentir prazer, quando ela vai pagar, vai ficar acasado Já tô ligado de não falar nada, mas eu vou entrar na tua mente Tu não fala comigo, eu não falo contigo, e nós o nosso fica entra gente Quem te conhece não sabe, que eu acabo com a tua carência Não precisa ser explanado, só usar a inteligência Vai, 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 vai Toma 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 É o famoso fudelão Olha de bandido, meu descriminosa eu vendi Com um texto pra ela e fluir Virões, 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 oh seu foco O DJ que me levou pra trieta na intenção começou a soco O DJ Moussa vinte, toca soca sudo sem fata O DJ, o DJ, toca soca sudo sem fata Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Diladim, 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 diladim Tu vê toca eu vou parar Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Diladim, 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 diladim Tu vê toca eu vou parar Mas, mas como tu é piranha, tu vai ter que liberar Vai libera, checker aqui, libera, checker aqui Vai libera, checker aqui, libera, checker aqui Libera pro Rпрíncipe soca Chega,��хiza, Chega,��いただi Chega,��. Chega,��haza, Chega,�� Vem, vem, vem Até segue sendo? Vem, vem Vai, porque, porque, vem Vem, vem Oh, oh! Bung, bung, bende, 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 fome Da zoncinha, bうん, bende, 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 da zoncinha Elas ficam de quatro, só pros homens olhar Ela vai de quatro, ela vai querendo Rebolando toda a prosa, ela tá de quatro, ela tá querendo Rebolando toda a prosa, vem na contra a mão gostosa Ela desce no quadradinho Empina a bunda toda hora, empina a bunda toda hora Vou puxando o teu cabelo No pique do roça-roça, vem na contra a mão gostosa Vem na contra a mão gostosa Vou puxando o teu cabelo Vou puxando o teu cabelo E o pique do roça-roça Soca, 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 socadinha Na buceta das cocota Soca, soca, trapa, 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 tchô, tchô, tchô Soca, soca, trapa, trapa, tchô, 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 tchô Ei, põe, põe tão prata na santa crime Vale da santa crime Tem mulher pro santa crime Chamou pro desenholo, caiu no papo, descria, já era Vai sem, 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 vai sem O DJ Musa 22, o cara é dedo nervoso Indalo e o Rick, o cara é dedo nervoso Nem mais óleo, nem mais óleo, nem mais óleo, bolso Nem mais óleo, nem mais óleo, bolso E patrocinar, tu vai querer dar de novo E patrocinar, tu vai querer dar de novo Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Vícuma, vícuma, vem, rica de rica de rica de novo Vícuma, 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 vem, rica de rica de rica de novo Ela gosta de correr perigo, essa vira, essa barra não lança a escada Ela gosta de sentir prazer quando ela vai pra cá, vai pro cara casado Já tô ligado, tu não fala em nada, mas eu vou entrar na tua mente Tu não fala comigo, eu não falo contigo, e o nosso lance fica entre a gente Quem te conhece não sabe que eu acabo com a tua carência Não precisa ser esplanado, só usar a inteligência Vai, 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 vai Pira, 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 pira É uma cara violenta na pica, tu sobra na pica, tu senta alta aí Dá uma pira para a violenta na pica, tu sobra na pica, tu senta alta aí Dá uma pira para a violenta na pica, tu sobra na pica, tu senta alta aí O DJ tá embrasado, tá na onda do Copom Muito louco na favela, é o famoso fudelão Natcheca, 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 natcheca é socadão Nessa é socadão, natcheca, natcheca é socadão Nessa é socadão Vai cair de pé na pica, vai cair de pé na pica